Muito bem, estamos de volta então com o nosso Abrindo Jogo. Quero falar para você agora da campanha dos Devotos da Piedade, a campanha Faço Parte. Sabe esse QR Code aqui, ó, à minha esquerda? Pois é, na direita do seu televisor aí. Eu vou te contar para que ele serve, hein? Você que é devoto de Nossa Senhora da Piedade e quer conhecer melhor e ajudar o Santuário em diversos projetos sociais da Faço Parte, é só você apontar a câmera do seu celular para ele, esse QR Code que está aqui à minha esquerda, na direita do seu televisor, que você terá acesso a todas as obras que a campanha dos Devotos ajuda. Santuário, a Catedral Cristo Rei, perdão, as obras sociais, né? Projeto Providência, a Casa Santa Zita, tudo isso tem lá explicadinho para você. Você se cadastra e faz a sua doação da maneira que você pode fazer, no valor que você tem disponibilidade para fazer. Para você que já faz, sempre aqui o nosso muito obrigado para você, muito obrigado de coração. E essas obras só andam e acontecem devido à sua ajuda, pode ter certeza, tá bom? Vamos continuar aqui o nosso abrindo o jogo para falar do Cruzeiro agora. Ele está de férias, o Cruzeiro está buscando aí a reformulação. Agora, hoje o portal Deus Medibre soltou uma bomba, rapaz, que na verdade, que na verdade aconteceu em uma live com torcedores, né? Aqui com o diretor das categorias de base do Cruzeiro, que é o Gustavo Ferreira. Lá no YouTube Somos Gigantes, ele teve uma conversa lá com o pessoal, ele pretende criar o Dia da Dificuldade, com o objetivo de fazer os atletas da base verem o que a família brasileira às vezes passa. Abre aspas e fecha aspas, tá bom? Ele colocou aqui, sabe o que eu quero, abre aspas, sabe o que eu quero fazer? Vou abrir aqui para vocês. Vai ter o Dia da Dificuldade, porque um dia nós vamos, uma vez por mês, o menino vai ver o que é dificuldade, o que uma família brasileira às vezes passa. Porque aqui é tanta fartura, é tanta coisa bacana, que às vezes o menino até esquece. Ele fica até um pouco alienado de quanto o mundo está complicado, o quanto é difícil para um trabalhador brasileiro colocar a comida na mesa. Não deu muito para entender isso não. Então, depois, apertado lá na live, ele disse, olha, eu estava brincando, fiz uma brincadeira sobre essa questão do Dia da Dificuldade, não tem nada de atleta passar fome, que no Cruzeiro está todo mundo sempre falando sobre isso, né? Mas passar fome é modo de falar, que ele fala... Bom, aí tentou se explicar aquela coisa toda. Mas não pegou bem não, hein, Pedro Rocha? A situação do Cruzeiro está... Nós já tivemos matérias aí de jornalistas competentes, como o nosso companheiro Guilherme Guimarães e o Guilherme Pio, falando que realmente entrevistou alguns funcionários lá pelo portal UOL, dizendo que cortaram o jantar da toca, aquela coisa toda, o Cruzeiro desmentiu e tal. Mas aí abre brecha para que as pessoas comentam sobre isso, né, Pedro? É um absurdo, né? O Gustavo, ele errou, eu acho, nessa colocação. Por mais que queira criar uma dificuldade, assim, um trabalho mesmo com os meninos, para eles verem que a situação deles até poderia ser mais privilegiada do que outras pessoas no país, que o país tem muita desigualdade, infelizmente, mas é um absurdo. O Cruzeiro tem gente que não recebe salário. Você citou a matéria do Pio, o Josias do Tempo também fez matérias excelentes sobre isso. Os dois abordaram muito bem essa situação do Cruzeiro e mostraram que lá na toca 1, na toca 2, estava faltando coisa, a gente receber meses de salário, jogadores fazendo vaquinha para ajudar a pagar os profissionais que trabalham no clube, os profissionais que estão por trás. Então, é lamentável essa fala do Gustavo, diretor da base, para o Somos Gigantes, para o Pablito até, mas é um absurdo ele falar isso. Não é legal, não é um bom exemplo. Esses meninos também vieram do mundo real, muitos jogadores, jogador de futebol quase sempre é uma pessoa que passou dificuldade na vida, que ralou muito para chegar onde chegou, até mesmo quando meninos saíram de uma situação mais complicada. Então, foi muito mal colocado, principalmente, claro, a situação do Cruzeiro vive. As pessoas que não recebem no Cruzeiro, então, devem ter ficado indignadas com isso. Ô Vinícius, essa situação aí hoje, que explodiu dessa live que aconteceu aí, no mínimo, é indelicado, né? O diretor aí do Cruzeiro aí, porque não é melhor fazer um trabalho psicológico, né? Eu sei que o Cruzeiro tinha um grande psicólogo lá, que era o Jair Stacanelli, inclusive trabalha aqui com a gente aqui por um tempo, no Horizonte Debate, mas o Jair não está lá mais, mas continuou com esse trabalho. Não é melhor fazer através dos psicólogos do clube, esse trabalho de conscientização do que fazer o dia da dificuldade, Vinícius? É, dia da dificuldade é, assim, até irônico, porque praticamente todos os dias tem sido da dificuldade no Cruzeiro, pela situação atual. Aí vai trazer mais dificuldade? Eu acho que a fala dele foi muito infeliz. Talvez ele até tenha se expressado mal, né? E fica até espaço aí para ele poder se redimir, né, Paulinho? Mas os caras têm que ter mais cuidado com o que vai falar. Acho que eles não têm ideia do peso da fala, que é de um dirigente do Cruzeiro, do tamanho desse clube, de como isso pode repercutir, porque ficou parecendo que na base do Cruzeiro tem um monte de menino mimado que precisa entender a realidade da vida. E a gente sabe que não é assim, poxa. Tem vários meninos que chegam ali em situações super delicadas, difíceis, em que apostam tudo numa profissionalização, que as famílias desses jogadores muitas vezes dependem deles. São situações complicadas. Então, assim, ah, o clube está fornecendo do bom e do melhor? Cara, não faz mais que obrigação. É isso mesmo que o clube tem que fazer. O clube tem que se preocupar na formação do atleta, mas também na formação da pessoa, do cidadão ali. Porque muitas vezes eles não vão vingar, infelizmente, a realidade do futebol. Não vão vingar no futebol, mas precisam ter uma formação como pessoas, como cidadãos. Então ele foi super infeliz. E espero que dentro do clube isso seja contornado, porque vai chegar ao ouvido dos meninos. E eu acredito que ninguém vai gostar de ouvir essa fala do Gustavo. Ah, não. Com rede social, já chegou há muito tempo. Os bobeais acompanham até a live do Gustavo lá, ele falando isso ao vivo. Porque com rede social, hoje em dia, fica muito difícil, né, gente? Você, enfim, não demora nada para chegar até esses jovens, com certeza, que tem lá o seu celular, seu Instagram, consultam o YouTube a todo momento. Enfim, foi infeliz. Agora, rapidamente falando aqui, esse nome do Marcinho. Agrada você aí, Pedro? A gente tem um tempinho mais curto aqui, mas o Marcinho do Sampaio Correia te agrada? Eu acho que o Cruzeiro tem que reforçar o elenco, principalmente nessas funções que não tinham jogadores. Então, o meio de campo é uma área que o Cruzeiro precisou de muitos reforços, trocou, teve muitas trocas, teve o régimen, deu certo, já saiu. O Giovanni veio se firmando no final da temporada. Então, eu acho que o Marcinho é uma aposta, né? O Cruzeiro vai ter que montar um time de apostas e jogadores que foram bem na Série B. Pelo menos o Marcinho fez uma boa Série B. Pode dar certo, vamos ver o que vai acontecer, mas é uma aposta. Talvez, acho que dê certo. E nessa busca pelas apostas, Vinícius, tem que ser cirúrgico, né? Porque o Cruzeiro não tem mais chance para errar, não, né? É complicado, Paulinho, porque quando é aposta, claro que tem a margem de erro, né? Não tem como você trazer um cara e garantir que ele vai dar certo. Mas eu acho que esse é o caminho. É mapear jogadores que se destacaram. Eu gosto do Marcinho. Eu até discordo aí do nosso telespectador que mandou uma mensagem falando que ele é horrível. Não há o Cosmar. Acho que ele fez uma boa Série B. E o Cruzeiro precisa entender a realidade dele. Eu prefiro muito mais ter o Marcinho, que vai ter fome de bola, do que trazer um medalhão aí que não se destacou na Série A, que vai chegar aqui para ganhar muito alto e render pouco. Então, acho que o Cruzeiro está, pelo menos em relação ao Marcinho, está seguindo um caminho correto. É, e o Manuel aceitou reduzir o salário e tal. Deve ter uma reunião com o Cruzeiro. Seria também uma grande contratação, a gente pode dizer assim, a renovação com o Manuel, a permanência dele que foi, para muitos, o melhor jogador do Cruzeiro na Série B do Campeonato Brasileiro. O intervalo daqui a pouquinho, hein? Vamos falar do Galo. O jogo de hoje contra o Goiás. E vamos trazer aqui o preparador físico do homem, o gigante, o monstro, o touro. Hulk está chegando hoje a Belo Horizonte. E você vai conferir como que está a preparação do Hulk para a temporada 2021. Daqui a pouquinho. E você vai conferir como que está